2015, inesquecível. Esse ano foi o melhor ano da minha vida, o melhor ano da minha carreira, o melhor ano de toda a minha família. E eu pensei, eu tenho que voltar lá. Lá no Agreste Pernambucano, a 300 quilômetros do Recife, Feliana Pereira ganhou mais um título, o de cidadã de Águas Belas. A atleta nasceu em Alagoas e atualmente mora no Paraná. Mas foi aqui que ela viveu até os 7 anos. Eu nunca esqueci de onde eu saí. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Nunca pode esquecer as origens. E nas origens de Águas Belas estão os índios Fulio. Eles receberam na prefeitura a agora conterrânea. Discurso em Iatê, idioma nativo da etnia. Nem manucado de poder, da carreira, que eu falei, foi que pra nós é muito bom. Estão recebendo, fazendo homenagem, a senhora e toda a comitiva da senhora, pra que a senhora possa ir mais longe. E convidamos agora a senhora pra participar aqui de uma dança com a gente. Eliana dançou um pouquinho e caminhou bastante. A cidade ficou mais agitada que o normal. Povo admirado nas ruas e escolas lotadas. Mais de 2 mil estudantes receberam a visita ilustre e ouviram palavras de incentivo. Independente de qual seja, por mais difícil que seja o sonho, quando ele é bem planejado, quando ele é bem sonhado, e principalmente muito bem trabalhado, se é possível. Eu pretendo fazer o que ela acabou de me aconselhar. Ela falou que eu tenho que treinar sempre e nunca desistir e seguir em frente. E pela frente, na agenda de Teliana, uma passadinha na instituição que cuida das pessoas com necessidades especiais. Dia puxado e, no entanto, revigorante. Eu sabia que ia ter bastante gente, mas não imaginava que ia ser tanto. Eu tô muito feliz, isso fica sendo um dia muito especial pra mim. E foi só o primeiro. Faltava uma parte importante da viagem, dessa vez na zona rural, o povoado de Barra da Tapera. Aqui, o reconhecimento e o orgulho dividiram o espaço com a saudade. Chamego com a vovó. Dona Tinta não via a neta há oito anos. A senhora já imaginou que a senhora ia ter uma neta tão famosa como Teliana? Não, nunca pensei. Eu achei que ia chegar aqui no ponto desse. E os primos, que são quase cem. Decorar o nome dessa turma ficou difícil. Então, eu falo pra minha mãe. Mãe, quando você for me apresentar um primo, que eu não lembro, fale o nome dela. Não, aqui eles falam. Olha, meu filho, eu sonhei. Filho de não sei quem que é filho, neta. Aí fica difícil. Teliana viveu parte da infância neste povoado. Foi embora em 1995. E nunca tinha voltado com o pai José e a mãe Maria. Com os três reunidos, as lembranças foram surgindo. Eu lembro que quando a gente morava lá, a gente falava, ah, vamos pra casa da avó. Só que às vezes não dava pra gente pra casa da avó, porque o rio tava cheio. Quando você foi nascer, é esse rio aí que tava cheio. Que tava cheio? Tava cheio. E aí, como é que fez? Daí a gente passou mesmo ele cheio, com água. A gente passou aqui pra mãe. E arroviamos com água dela, voltando pro Oro Branco. E vamos passando a deponema. Vamos passando a Nela Rua. As dificuldades do passado, hoje se tornam motivação para a maior tenista do Brasil. É legal porque dá uma recarregada mesmo, sabe? Pra poder seguir e nunca esquecer de onde realmente eu vim. Acho que isso que é o mais importante, essa memória. Memória que revigora e deixa Teliana ainda mais forte para as Olimpíadas do Rio no ano que vem. O maior desafio do caminho. Música Música Tchau, tchau.